Eu abri o jornal hoje e encontrei lá um lançamento de livro do Pondê. Fui ver a matéria e me deparei com uma fantástica frase. Ele Pondê dizendo, sou conservador, mas o meu conservadorismo não tem nada a ver com este que elegeu o Bolsonaro. Quem perguntou? O jornalista que estava fazendo a matéria não perguntou. Ou seja, ele está desesperado tentando se livrar do Bolsonaro. Por quê? Porque ele se meteu numa confusão tremenda, que é típica do falso filósofo, do falso pensador. O pensador, ele se deixa levar pelo seu daimon, ele se deixa levar pelos seus desejos. Às vezes o prazer dele é o prazer estético, às vezes o prazer dele é o incômodo que ele precisa pôr para fora. O Pondê não tem essas coisas, para ser escritor ou para ser filósofo. Ele tem uma paixão única, exclusivamente, para aparecer. É, exatamente. E foi pensando nisso que ele fez aquele vídeo para o Olavo de Carvalho. Ele começou a perceber que a onda conservadora estava indo para o lado mais radical, para o lado do Olavo. E ele pensou a seguinte coisa, que tal eu embarcar nisso, não é? Para garantir a venda dos meus produtinhos. E aí ele fez um vídeo desnecessário, dizendo que o Olavo é que revelou todas as verdades que nós sabemos a respeito de política. Que o Olavo denunciou o PT, que o Olavo fez isso e fez aquilo. Um vídeo que, para alguém que fez uma faculdade, é simplesmente uma vergonha. Eu conversei com pessoas que eram próximas dele, que até foram orientando dele. As pessoas falaram, olha, eu estou com vergonha. E ele embarcou naquilo. Só que os frutos não vieram. Por quê? Porque o leitor do Olavo de Carvalho é um leitor muito ruim, que na verdade nem consegue ler. É um cara que segue o Olavo pelos vídeos que o Olavo fala e xinga. E é um cara completamente tonto. Então não aumentou as vendas do Pondê. E ainda por cima, quando o Olavo viu o oportunismo do Pondê, fez um vídeo descendo-lhe o cacete, chamando de mentiroso, energúmeno e tal, que de fato o Pondê é. E aí, calhou no próprio governo Bolsonaro entrar por esse buraco que está entrando. Aí, o desespero do Pondê. Mas quem é o Pondê? Ele é um filósofo? Não, ele não é. Porque ele não tem fundamentalmente o quê? A capacidade de filosofar. Ele tem uma negativa da vida. E isso faz com que a mágoa dele ultrapasse qualquer coisa. Para ele, qualquer pessoa que luta pelo mundo melhor já é ruim. Porque a única tese que ele tem na vida é a seguinte. Se você luta por um mundo melhor, se você tem uma utopia, e isso está escondendo que, na verdade, você quer mandar nas pessoas e vai levá-las para o autoritarismo. Então você não está lutando por um mundo melhor. O resultado disso vai ser um projeto de dominação. E para tudo ele usa essa inversão. Ou seja, ele não tem criatividade do pensamento. Ele tem só esse esquema e ele usa esse esquema para tudo. De modo que se você chegar para uma pessoa e tirar o mendigo da rua e levar para tomar banho, ele vai dizer para você que você é mau. Se você propor um projeto político melhor, para que as pessoas tenham redistribuição de renda, ele vai dizer que você é mal intencionado e que isso vai levar a uma catástrofe. E assim por diante ele vai fazendo com tudo. De modo que sobra o fracasso dele, porque ele queria fazer medicina e não conseguiu, como um elogio para ele pôr naquele ego imenso, agora jogado no lixo pelo ídolo dele de ocasião, Olavo de Carvalho. Tanto é verdade isto, que o artigo dele na Folha hoje, que eu estava vendo o livro dele, logo vi que tinha indicação para um artigo dele. Aí fui abrir o que era? Ha ha! Igualzinho o do Neumann e de outros da direita. O que falava? Sim, tentava o quê? Tentava atacar o STF. Por quê? Ha ha ha! Porque o STF censurou artigos de direita? Nananina! Isso é subterfúgio. Por quê? Porque o Pondê escreveu o artigo para a segunda. Na Folha você pode escrever um dia antes. Então, qual é o objetivo? Ha ha! Claro! É destruir o STF, baixar a bola do STF, simplesmente destituir o STF de legitimidade, porque depois da manhã sai a entrevista do Lula, que deve ter ocorrido hoje, que o STF liberou para o Florestan Fernandes e a Mônica Bergamo irem fazer lá. Então, ele já vai preparando o terreno para entrar em sintonia com os outros intelectuais da direita. Que cai entre nós, né? São intelectuais só porque a gente é condescendente, porque... Eles usam o intelecto para quê? O cara que não tem imaginação para aprovar uma utopia, ele usa o intelecto para quê? Não é? Para ser pessimista? Para ser pessimista não é preciso usar o intelecto. Para ser pessimista não é... A nossa sociedade é tão cheia de desgraças que basta o senso comum para você ser pessimista. Uma sociedade que está indo para uma distorção entre ricos e pobres, uma distância entre ricos e pobres, que ele, Poundé, adora, do jeito que a nossa está indo, você não precisa usar absolutamente nada do cérebro, nada de estudos, para levantar de manhã e ficar pessimista. O pessimismo ele é não só a falta de criatividade, ele é o marasmo mental. Agora, quando você acorda numa sociedade como a nossa, que tem N problemas, e você precisa imaginar uma utopia, imaginar caminhos para que as coisas possam ser suportáveis, aí o teu cérebro começa a se desenvolver, aí você é filósofo, aí você está com tudo para ser filósofo se você estudar. Poundé não tem isso. Ele é o senso comum, ele é exatamente o senso comum da classe média que diz assim, ah, o Brasil não vai pra frente, eu vou pra Europa. Ele é exatamente isso. É o desprezo pelo brasileiro, o desprezo pelo Brasil. Aliás, foi ele quem disse que o PT nunca deveria ter saído do chão da fábrica. Entendeu? Ele não falou isso por crítica, ele falou isso por mágoa, porque os operários, os trabalhadores puderam um dia ter um partido. E não, os operários, os trabalhadores, do mesmo jeito que os negros e pobres não devem ter partido porque não devem falar. E é isso que ele prega. Poundé é um cancro na sociedade brasileira porque ele é o cara que como professor lá na PUC, ele é o cara que não queria que a cátedra da Foucault ficasse na PUC. Ele era o cara que fomentava por baixo críticas para que a cátedra da Foucault não ficasse. Olha só o tipo de cara que agora vem falar que está defendendo a liberdade de imprensa. Defende nada. Ele passou a atacar o STF porque o STF na quarta-feira liberou hoje e na quarta-feira vai vir a fala do Lula. E ele, e ele, Poundé, é o cara que um dia antes da eleição falou que a última coisa que podia acontecer no Brasil era o Lula ganhar porque se o PT ganhasse, o PT ia se vingar. O PT ia se vingar das pessoas. Olha só a mentalidade do cara. Olha só. Veja o trabalho que o Bolsonaro faz diariamente de vingança contra tudo. Hoje, por exemplo, se vingou dos artistas enxugando a Lei Rouanet, mudando até de nome. Quer mais vingança que isso? E é isso que o Poundé defende. É exatamente isso que ele defende. Porque ele foi também um daqueles que dizia que a Lei Rouanet protegia pessoas sem conhecimento de causa. Então, esta gente, esses intelectuais deste tipo, nós não precisamos no Brasil. Nós não precisamos de gente desse tipo. Você quer ficar com gente desse tipo? Então, aprenda uma coisa. Essa gente destrói este país. Eles têm competência para tal. Acredite. Eles têm competência para tal. Eles têm ódio do povo. Eles têm ódio. Você percebe isso na maneira como eles falam, no rosto que eles falam. O Poundé chegou a escrever que o rico no Brasil passa muito aperto. Olha só. Entendeu? Olha o grau de inconsequência, de falta de empatia, de tudo. Não, gente. Essa gente não vai escapar do Bolsonaro, não. O carimbo do Bolsonaro vai ficar nas costas dele. lembra no no filme do Tarantino? O cara queria escapar de ser nazista e o outro fez ele fazer a suástica na testa? É, nós vamos ter que fazer um escrever na testa do Poundé assim, eu sou olavista. E é exatamente isso que ele quer fazer. ele quer se livrar da suástica. Não vai. Nós não vamos deixar. Passa pra frente, divulga. não deixa de pedir pras pessoas quando verem o vídeo assinar o canal, se inscrever no canal. Se inscrever é muito importante. Uma coisa é tornar-se membro que ajuda financeiramente. Você pode, você faça isso, mas se você não pode, se inscreva, apenas se inscreva no canal. Isso é importante. Dá o like e aciona o sininho. Daqui a pouco eu volto. E aí Obrigado.